A morte de Fidel Castro provocou reações nos principais líderes mundiais. Depois de escrever pelo Twitter a frase Fidel Castro está morto, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou uma nota. No texto, ele se refere ao líder cubano como um ditador brutal, que oprimiu o próprio povo por quase seis décadas. Num tom mais amistoso, o presidente Barack Obama escreveu que a história julgará o enorme impacto de Fidel no mundo. O líder francês François Hollande, que está em viagem pela África, afirmou numa coletiva de imprensa que o mundo perdeu uma figura importante. Na Espanha, houve confusão em frente à Embaixada de Cuba, entre manifestantes pró e contra o regime cubano. Na América Latina, os principais aliados lamentaram a morte de Fidel. O presidente do Equador, Rafael Correa, enviou condolências ao povo cubano e a toda a família Castro. O boliviano Evo Morales disse que perdeu um amigo e um mundo, um gigante da história da humanidade. Por telefone, o presidente da Venezuela e principal aliado de Cuba, Nicolás Maduro, afirmou que a morte de Fidel é um golpe para todos os revolucionários. Aqui no Brasil, o presidente Michel Temer escreveu à imprensa. Fidel Castro foi um líder de convicções. Marcou a segunda metade do século XX com a defesa firme das ideias em que acreditava.